A bola tem que parar lá, quase que acerta. Vamos lá, vamos lá. Agora é o Alex. Preparou. Não chegou lá não. Agora é o Riquelme. Vamos ver agora, vamos ver agora. Quase ficou. Olha o artista lá. É nóis, é nóis. Agora é o Diego. Olha o Diego agora. Quase. Ninguém acertou. Vamos ver agora o dinheiro. Vamos ver o dinheiro. Pessoal, hoje é dia de Natal. A família está toda reunida, né? Para o almoço. Estão fazendo várias brincadeiras aqui, ó. Essa brincadeira aqui é a famosa chuta o pneu. Aí, ajeitou, preparou, chutou. Mas ninguém acertou nem o chute. Ninguém. Ninguém acertou nem o chute ainda. Vamos ver o dinheiro, né? Vamos lá. Olha. Já tem dois minutos e ninguém acertou um chute. Agora é o Riquelme. Riquelme. Oh! Olha aqui, ó. Olha quem está sendo campeão aqui, ó. Quem está sendo campeão aqui, ó. A bola passou por dentro do pneu. Aí. Agora vamos ver quem é o outro. Quase. Agora é o Michel. Agora é o Michel. Vamos ver. Se eu estou por cima, eu não sei. Estou por cima. Eu estou por cima. Vamos ver aqui. Agora é a Lídia ou não? Agora é a Lídia. Vai. Quase. Quase. O dinheiro de novo. Agora é o dinheiro. A bola entrou e saiu. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Está muito difícil. Vamos fazer valer a bola entrando lá dentro. Nem que sai. Isso. Vamos então. A bola não precisa mais ficar lá dentro não, tá? Não, ela é batendo lá dentro saindo. Aí, ó. Eles ficaram mais animados com essa nova rega. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Quatro minutos de vídeo já, hein? Quase. A rega agora ficou. Vamos lá. A Lídia. Agora é a Lídia. Olha lá, ó. Mais uma campeã, pessoal. Mais uma campeã. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Comer nem no cola ainda, hein? Foi de tabu, viu? Ai, gente. Tem um desvio ali no caminho. Uma mulher com uma criança no colo ganhando seis. Ô, doido. Agora, o Alex. Vai o Alex. Foi bem, foi bem. Foi bem. Agora o Michel. Michel não, o... O Riquelme. Agora é o Riquelme. Não, foi bem. Foi bem. Eu acho que foi bem. Oi, Diego. O Diego. O Diego. Olha o Diego agora. E a Lídia. A Lídia também. Olha isso. Vai lá, vai lá. Quase. Olha os atletas aqui, ó. Olha o outro atleta aqui, ó. Enquanto isso, olha o que as crianças estão aprontando aqui, ó. Ó. Ei, lasqueiro. Isso aqui é vida boa, hein? Ó. 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 Diretando o boi pra ver se... Vamos, pessoal. Já está seis minutos, hein? Ele está chutando chinelo? Quem é o próximo? A Lídia. A Lídia. Ela se empolgou agora, ó. Ela se empolgou agora, ó. Agora ela se empolgou. Pessoal, pra vocês que não sabem, a Lídia já participou de time de futebol. Ela era uma ótima jogadora. Vem aqui, Neto. Vem chutar. O Alex. Agora é o Alex. Ele está concentrando, ó. Concentrando, analisando. Agora vamos ver o chuteiro. Vamos lá. Bateu. Por cima. Vamos lá. Está sete minutos de vídeo. Sete minutos de vídeo. Requel. Quase. Ó. Com dez minutos, nós para o vídeo. Aqui. Olha os atletas que estão bebendo. O povo está lá dentro. Olha a torcida lá. Agora é o... Diego. Diego. Vamos lá, Diego. Por cima. Michel. Michel, agora. Vamos lá. Por cima. A Lídia de novo. Com a Aze. Aze. O Dinei. Agora é o Dinei. Vamos ver aqui. Ajeitou a bola. Ajeitou a bola. Vamos lá. Vamos lá. O tempo está passando. Vamos lá, pessoal. O tempo está passando. Quase. O Alex de novo. O Alex de novo. O Alex de novo. Vamos lá, Alex. Vamos, Alex. Olha lá. Vamos ver. Foi bem forte. Só falta um minuto, hein? Niquelme. Quase. Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Quase. Michel de novo. Michel. Está chegando perto. A Lídia. A Lídia. Falta só 30... 30 segundos só, hein? 30 segundos. Depois nós vamos ver quem é o campeão, hein? Quase. Acabou o tempo, hein, gente? De filmagem, acabou. Mas nós vamos continuar. Quem é que foi o campeão aqui? Quem é que acertou? Foi eu que é o campeão. É eu. Quem? Você. Foi eu. Acertei um. Você. Eu acertei um também. E quem mais acertou? Aceitou um. Boa, acertei um. Então, três vencedor. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então... Meu Deus!